pelos nordestinos e faltando poucos dias para começar a festa, as quadrilhas estão correndo contra o tempo para fazer bonito nas apresentações. Hoje nós vamos conhecer o grupo Flor de Mandacaru que há 10 anos vem cantando os pessoenses. A quadrilha Flor de Mandacaru está ensaiando pesado desde outubro do ano passado para fazer bonito durante as apresentações nos festejos juninos deste ano. A gente preparou um tema muito especial que é uma homenagem às mulheres que é nomeado de Marias da Flor em Seis Pétalas de BMQeres. A expectativa é muito grande com esse tema forte que hoje é um tema muito forte hoje em dia no Brasil das mulheres e é uma expectativa muito grande porque a gente vem com um grande elenco e uma história muito nova, totalmente renovada a Flor de Mandacaru. A quadrilha possui aproximadamente 100 componentes entre dançarinos, músicos e pessoal de apoio. E é com essa energia positiva que a flor de Mandacaru está se preparando para a sua primeira grande apresentação dia 3 de junho no Ponto de Sem Réis. Vamos com tudo esse ano, esse ano estamos bem preparados, se Deus quiser vai dar tudo certo. Os ensaios acontecem pelo menos 3 vezes por semana, sempre das 8 às 11 horas da noite no Centro Social Urbano em Mandacaru, bairro que fica na Zona Norte aqui da capital. Escolhida para ser a noiva deste ano, Sandrinha Souza, que faz parte da quadrilha desde os 10 anos de idade, se diz feliz por mais uma vez estar participando da Flor de Mandacaru. Já faz mais de 11 anos que eu danço na mesma quadrilha e pelo primeiro ano tive a oportunidade de ser a noiva. Para Andresa Souza, grávida de 5 meses, que será destaque como Maria Bonita, todo esforço é válido por amor à quadrilha. 7 anos já na Flor de Mandacaru e o amor esse ano falou mais alto, né? Só vai ser difícil pensar que o nosso São João vai ser sem o GD. Ontem aconteceu a missa de...